Eu estou aqui com o Saturnino Castro, cabra macho lá do São Luís do Curu, fez agora recentemente uma viagem para Brasília, foi de caminhão, de carona para Brasília, passou 5 dias de viagem, passou 5 dias de viagem, passou quase um mês lá em Brasília, falou com o Bolsonaro, falou com o Eduardo Bolsonaro, falou com nossos heróis, nossos heróis conservadores, nossos heróis que estão em Brasília, quem mais você falou? L. Bolsonaro, Marcos, ministro Marcos, Marcos Pontes, tecnologia, tecnologia, e olha, nosso futuro prefeito de São Luís do Curu, eu, no caso, eu sou meio complicado para, eu sou um apoiador, sou apoiador da turística, sou apoiador do bem, sou apoiador do conservadorismo, quero o melhor para Itarém, para São Luís do Curu, para todo o Ceará, para todo o Brasil, Bolsonaro foi o nosso candidato, elegemos Bolsonaro, Bolsonaro está aí melhorando o nosso país, fazendo o melhor pela causa conservadora, pela causa do Brasil, Temos aí índices maravilhosos de desenvolvimento, e eu espero que muitos que estão aqui hoje nesse encontro, que é um encontro de conservadores, que apoiam a Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro, pessoas que estão aqui, pessoas do bem, que estão aqui para melhorar realmente a política brasileira, É isso mesmo, é como eu sempre falo, amigos do bem, amantes da verdade, estou com o Flávio, e como eu sempre falo para vocês, a gente vive numa guerra, você é que é do bem, está semeando o bem, mas quem é do mal, está semeando a maldade, E quem vive fazendo o bem, ama a verdade, pratica a verdade, mas quem vive no submundo, é isso mesmo, Submundo, obscuro, onde as coisas não são reveladas, que não existe transparência, nem ética, nem compromisso com vocês, Ele semeia a discórdia, a inveja, e principalmente a mentira, então, o professor Zatomino Card, São Luís do Curu, o pré-candidato com o peito, está junto com o Flávio Monteiro, e sempre nas redes sociais, eu acompanho a luta desse guerreiro, para defender a sua cidade. E estaremos, né? Justo, e estaremos... E você também, você está de parabéns, sua luta lá, eu tenho acompanhado, e estou dando maior apoio para você, como a todos nós que estamos aqui hoje nesse encontro, né? Pessoal, esse vídeo aqui vai para o canal, o canal Flávio Monteiro, também vai ser compartilhado no Facebook do Saturnino, lá em São Luís do Curu. E eu posso convidar o povo, puxando a nossa página, Professor Saturnino Castro, no Facebook, compartilhe, divulgue, indique seus amigos, porque a gente é caçador de picareta, e combatente da velha política. Filma aqui, Lívia. Aqui, olha aqui esses homens aqui, lê aqui o que ele está dizendo aí. Precisamos prender os corruptos. Isso mesmo. E é justamente isso que a aliança do Brasil, a aliança pelo Brasil vem fazendo. Moralizar a política, e combater, e perseguir aqueles que praticam e semeiam o mal. E essa camisa? Essa camisa tem muita história. Essa camisa aqui, vacinada por quem? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Nosso mito, nosso presidente, Jair Messias do Bolsonaro. Jair Messias do Bolsonaro. Olha, pessoal, isso aqui é o nosso herói aqui. E esse é o bonezinho, nossa assinatura do presidente. Presidente aqui, mais uma assinatura do Bolsonaro. Viu? Aqui é original, pessoal. Aqui está aqui o original. Professor, muito obrigado, Sérgio. Esse vídeo vai continuar, como eu falei, está aqui o vídeo de um evento que está acontecendo aqui em Fortaleza, no Ceará, um evento conservador. E o próximo vídeo vai ser o vídeo com o Pedro Paracas, que é o famoso, muito famoso nas redes sociais também. E é ele que confecciona essas camisas, certo? Todas as camisas do Bolsonaro aqui, ele foi um desbravador, né? Ele foi um dos primeiros a trabalhar na campanha com o Bolsonaro aqui em Fortaleza. Participava em todos os eventos, vendia suas camisas. E o próximo vídeo vai ser com ele, que é o José daquele evento, as camisas do Pedro Paracas. Muito obrigado aí, pessoal. Brasil, assina de tudo e Deus, assina de todos.